Outra operação conjunta das polícias civil e militar na cidade de Raul Soares que terminou com a prisão de dois suspeitos pela prática de tráfico de drogas Durante as investigações foram cumpridos mandados de busca e apreensão foram apreendidas 32 porções de crack, dois celulares, notas de diversos valores em dinheiro e após cumpridas essas apreensões, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional Operação conjunta das polícias na cidade de Raul Soares E mais uma operação da polícia militar agora aqui na região, em Capitão Andrade na cidade de Capitão Andrade, que terminou com a prisão de seis pessoas Seis pessoas presas em uma das avenidas de Capitão Andrade Arma, drogas, quantia em dinheiro, entre outros materiais ilícitos Foram apreendidos, eu converso com ele, Roberto Tomaz que está posicionado para falar com a gente Roberto, boa tarde para você Boa tarde, Saulo, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral Saulo, isso mesmo, essa operação aconteceu na Avenida Levindo Dias lá em Capitão Andrade, no bairro Senhora Aparecida onde o Poder Judiciário da cidade emitiu aí o mandado de busca e apreensão e prisão contra pessoas suspeitas de estarem movimentando o tráfico de drogas na cidade Nesse endereço a polícia conseguiu fazer a batida policial, né, na casa e lá foi apreendido a garruxa calibre 22, mais munições do mesmo calibre também munições intactas de calibre 32 e 50 estojos deflagrados da mesma munição seis papelotes de substância semelhante a cocaína foram apreendidos no local além de 31 pedras de crack, porções de substância semelhante a maconha e também três aparelhos celulares que serão periciados e aí a polícia quer obter informações privilegiadas, né, de pessoas que estavam usando esse telefone será que servia para poder passar alguma dica ou também passar informações sobre pessoas que deveriam morrer isso vai ser periciado no celular a operação também contou com a participação da Cadela Perla uma maravilhosa, Perla Maravilha, né, que está aí na imagem e também, Saulo, foi apreendido 20 reais em dinheiro, mais 6 dólares americanos agora, falando sobre o tirocínio militar nessa operação foi a apreensão de dois bonés que, segundo informações, vai orientar aí sobre duas pessoas que teriam usado esses dois bonés no dia de uma tentativa de homicídio lá na região portanto, seis pessoas presas e encaminhadas para a delegacia de governador Valadares para prestar aí os esclarecimentos desta operação lá em Capitão Andrade brilhante operação para trazer, né, a paz no local Saulo Obrigado, Roberto Tomaz a gente conversa ainda nesta edição Então... Então...